Boa hora de terminar o primeiro episódio do Dance em Brasil e você vai conferir os bastidores, tudo o que rolou, agora no programa do Pochá. Ó, estamos aqui nesse palco gigantesco, mais de 1.200 metros quadrados. É o maior e mais caro estúdio já construído na história da TV brasileira. Tá incrível isso daqui, ó. Vamos agora lá pra cima, que tem coisa de cima também. Opa, tudo bom? Dá uma sacada daqui de cima a visão. Dá pra jogar bola ali, ó. Tá dançando agora, rapaz? Tô tentando, né? Cara, nós estamos dando o nosso melhor pra o público, pra quem tá em casa, se divertir como a gente tem se divertido aqui. Você, na época de jogador, era um jogador um tanto quanto ofensivo, chegava junto. Como é que é essa transição agora pra dança? Baixinho aqui. Eita! Às vezes eu acerto minha parceira, uma costuvelada, uma... Eu tô tentando acabar uma participação no ano que vem aqui nesse programa. Tem algum passo que você me ensinaria aqui já de... Pézinho pra trás. O quê? Pisou. Pisei. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 pezinho, vem. Tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 vai pra trás e vai. Que aí, rapaz? Falei? Quer dizer... O recorde tá perdendo, gente. Você poderia me ensinar um passo fácil assim? Porque eu tenho que fazer uma apresentação pra Xuxa no final dessa matéria, pra convencer ela a me convidar pro próximo programa. Peraí, como é que é? Aqui. Três. Que dançarinha, não é, Brasil? Tá passando vergonha, tá mandando bem. Não sei aí, não é, mano. Estamos pensando positivo pra que tudo dê certo na hora que você suba naquele palco imenso, né? Aquele palco gigante. É muito grande, né? É, acho que é mil metros quadrados. Tem que ter o quê? Eu preparo do Sembolt pra dar uma apresentação. Eu ia chegar, ia falar, esse é Paulo Vieira. Aí eu ia cruzar de um lado pro outro, as pessoas iam aplaudir. Que superação. Tá maravilhoso. Palco gigante? Ainda não, rapaz. Ah, obrigado. Eu vou até levar. Não, não, boquinha. Agora é o que você falou, como eu vou cumprir você. Eu precisava fazer uma aposta que não fosse vocês, assim. Não pode votar em si. Quem ganha? A Xuxa. A Xuxa. A Xuxa é quem mais ganha. Se tem uma pessoa que ganha, é a Xuxa. Agora, depois da Xuxa, quem ganha? O público que tá em casa, que vai tá assistindo esse programa maravilhoso. Não é verdade? Não é verdade. Tá puxando o saco de vocês, só pra vocês votarem. Você acha que você é a concorrente que mais bota medo na galera? Tem parte do meu corpo que eu nem sabia que existia mais, mas assim, ó, tô acordando a base do Flanax. Olha, você não sabia, mas eu sabia que existia, porque eu sou um grande fã seu. E eu só, uma coisa que eu não estou, uma das coisas que eu não estou sabendo lidar é com Sheila me abraçando. E eu tô até desconcentrado, não consigo terminar essa entrevista. Vai daí que eu vou até ficar meio que aqui mesmo. O estúdio é tão grande que tem gente que trabalha aqui faz três anos e nunca achou o Camarim da Xuxa. Vou até recorrer aqui a uma questão tecnológica mesmo. Vamos botar no ex aqui, Camarim da Xuxa. Falou que em 200 metros vira a direita. Recalculou aqui. Aqui deu problema aqui no ex. Mas eu vou perguntar pro Sérgio Maroni, talvez ele saiba. Rapaz, é pessoa de roupão. Eu vou te falar que é outro nível de ser humano de celebridade, rapaz. O estúdio de vocês é muito gigante. Até peço desculpa de a gente ter recebido você lá naquele cafofo. Então, assim, eu até botei aqui no ex pra achar o Camarim da Xuxa. Aí recalculou já duas vezes. Eu queria saber se você me dá uma luz aí pra ver se 200 metros vira pra onde. Cara, você sai aqui no meu Camarim, você anda 450 metros pra esquerda. Depois você vira à direita, anda um quilômetro e meio e você chega no Camarim da Xuxa. Finalmente chegamos, é ali o Camarim da Xuxa, acusou aqui que é aqui. Xuxa! Tudo bem? Tudo bem? Eu sempre fico muito besta pra falar com você, mas você tá feliz? Muito, cara, muito. Que bom que você fez esse programa, que é uma segunda oportunidade pra quem queria ser paquita e paquita o seu e não conseguiu. Agora pode dançar com você no palco também, né? De repente, paquita diferente, porque você vai ter que dançar todos os ritmos. Você, que é uma dançarina também, vai arriscar alguns passos? Vou tentar. Vai tentar? Com alguns eu vou. Conseguimos dar esse boa sorte que eu vim trazer de Fábio Pochá, do programa do Pochá. Não consegui pedir desculpa pra ela pelo nosso estúdio, que a gente recebeu ela naquele cafofo, né? Mas enfim, já fica aqui nosso pedido de desculpa, Xuxa. Nossa boa sorte, vai ser um grande sucesso da Record e foi muito legal estar aqui. Então, vamos lá.